Sua internet está lenta, sites não estão carregando direito, ping em jogos estão alto. Galera, você tem que fazer essa alteração aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como mudar o seu DNS aí do seu computador ou notebook de um jeito muito simples com um programa incrível, tá? Resumindo, pessoal, o que é um DNS? O DNS vai transformar o nome de um domínio em um endereço IP. Por exemplo, youtube.com é um domínio, né? Então, com o servidor DNS, vai transformar esse domínio em um número, em um IP. Então, com isso, você vai ter uma resposta, tanto para ir e para voltar, bem mais rápida. Claro, não vai ajudar apenas nisso, né? Colocando um outro DNS vai ajudar tanto em latência em jogos, sites, carregamento de páginas. Você vai conseguir acessar sites bloqueados, anúncios indesejados você vai conseguir bloquear também, ok? E o mais importante é a segurança. Ah, mas o Dorise, por padrão, eu tenho um DNS no computador? Tem. A sua operadora coloca um DNS genérico, tá? Que não é um DNS seguro e rápido, tá? O tempo de resposta pode ser bem alto, por exemplo, 200, 300 milissegundos. Aí você colocando um DNS bom, confiável e rápido, você consegue baixar lá para 20, 10, 5 milissegundos. Galera, isso dá uma diferença do cão, tá? E com isso, você vai deixar a comunicação do seu computador com o servidor bem mais rápida, ok? Então, bora lá para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui no navegador. Vamos entrar aqui no link que eu deixei para vocês na descrição, tá? Que vai ser o DNS Jumper, versão 2.3, ok? A versão mais atualizada. Então, vamos aqui para baixo e vamos fazer o download do aplicativo. Clicou ali, aguarde um pouquinho, tá? Que vai baixar um arquivo em RAR. Caso não baixar, você aperta aqui em Direct Download, ok? Vamos aqui, ó, mostrar na pasta. Vai ser este arquivo aqui, ó. Você clica com o botão direito do mouse e vamos extrair para, ok? Vamos abrir o aplicativo. Aplicativo muito simples, tá, galera? Para facilitar a sua vida aí, ok? Vamos clicar aqui em Sim. E olha só, galera. Selecionar placa de rede. Aqui você vai selecionar a sua placa de rede do seu computador. Seja ela Wi-Fi ou placa PCI ou a que vem integrada na sua placa-mãe, tá? Eu sei que a minha, eu clicando aqui, ó, vai ser essa aqui, ó, da Intel, ok? Caso você não saiba qual seja a sua, vamos lá. Vou mostrar para vocês como você pode fazer. Você clica aqui, ó, na sua rede. Clica com o botão direito do mouse. Vai abrir configurações de rede e internet. Você vai aqui em propriedades. Vamos aqui para baixo, bem lá no final. E vai ter aqui, ó, descrição e vai ter o nome da sua placa de rede aqui, ok? Então, essa aqui é a sua placa de rede. Podemos fechar aqui. Você volta aqui no Jumper DNS, ok? E seleciona a sua placa de rede. Ou vocês podem aplicar em todas, tá? O DNS em todas as placas que você tiver aí no seu computador. Mas eu só quero essa aqui, ó. Por padrão, vai mostrar o DNS que vem aí por padrão que a sua operadora coloca, né? Beleza? Mas ele é muito ruim, galera. Então, recomendo você colocar um DNS bom, ok? Antes de você vir aqui e trocar, caso o seu aplicativo esteja em inglês, você vem aqui em opções. E aqui na linguagem, né, você altera para o português, ok? Tem aqui embaixo, ó, português brasileiro. Beleza? Vamos aqui limpar o DNS, que isso aqui é muito importante também, tá? Fazer uma limpeza. Limpou, simplesmente assim. Caso a sua internet um dia não esteja funcionando, vem aqui, ó, e limpa o DNS e reinicia o computador, tá, galera? Isso aí faz a sua internet voltar, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, em DNS mais rápido. Aqui vai mostrar todos os servidores DNS, ok? Tanto o DNS primário e secundário. Vai mostrar tudinho aqui. Aqui você deixa como está. E clica em iniciar teste do DNS. Apertando aqui, ó, vai fazer uma análise. Ele vai te indicar qual o DNS mais rápido aí, com a latência bem mais baixa, tá? Vamos aguardar um pouquinho, ó. E olha só, o programa indicou aqui pra mim, tanto o DNS primário e secundário, com 10 milissegundos, né? O primário e o secundário aqui, ó, com 13 milissegundos. Então, me indicou o DNS Cloudflare, tá? Esse aqui é um DNS muito bom. Os três mais confiáveis são esse aí, o Cloudflare, o da Google, ok? E OpenDNS, beleza? Podemos utilizar isso aqui, galera. Então, vamos aplicar o servidor DNS. Aplicou. Como vocês podem ver aqui, ó. Podemos fechar essa janelinha. E está aplicado. Simplesmente assim, tá, galera? Podemos até fazer um teste aqui de internet. Pra mostrar pra vocês que está tudo funcionando corretamente. Vamos aqui iniciar. Isso aqui ajuda demais, tá, pessoal? Demais mesmo. Ó, funcionando corretamente. Ping em 10 milissegundos, né? Como eu estava mostrando lá. A upload, galera. Mano, muito legal. Claro que não vai aumentar a sua internet. Por exemplo, tu tem 1 giga de internet e não vai aumentar lá pra 2 gigas de internet, tá? Mas vai melhorar a velocidade, ok? Isso aqui ajuda demais mesmo. A Doris realmente alterou o DNS aqui? Sim. Podemos ir aqui no painel de controle. Vou mostrar pra vocês. Vamos aqui em rede e segurança. Central de rede e compartilhamento. Alterar configurações do adaptador. Você vai aqui na sua rede, né? Como eu mostrei lá pra vocês, ó. A minha é da Intel. Duplo clique. Vamos aqui em propriedades. Vamos aqui no IPv4. Aperta aqui em propriedades. E como vocês podem ver aqui, ó. Alterou o DNS. Vocês podem utilizar outros. Clicando aqui, ó. Escolher um servidor DNS. Vocês podem escolher outros. Como eu mostrei aí pra vocês, tá? Ah, quero o da Google? Então vamos colocar o da Google aqui, ó. Google Public. Ok? Aplicar DNS. E show de bola. Simples assim. A Doris, eu quero voltar como estava antes. O DNS padrão. Então você vem aqui na configuração rápida. Na estrelinha. E tem aqui, ó. Restaurar DNS. Ou DNS padrão, tá? Vamos aqui em restaurar. E voltou tudo como estava antes. Vai pegar o DNS lá da sua operadora de internet, ok? Vou colocar aqui da Cloudflare. Aplicar. E show de bola, tá, galera? Simplesmente assim. Muito mais fácil do que você ir lá manualmente e trocar, tá? Esse programa aqui é muito simples e rápido, ok? Lembrando que o DNS só vai ficar alterado no seu computador ou no seu notebook, tá? Caso você queira alterar da rede toda pra ficar em todos os dispositivos da sua casa, aí você tem que fazer essa alteração aqui, lá no seu modem ou roteador, ok? Se vocês querem um vídeo explicando sobre isso, comente aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou.